Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 O vlogzinho de hoje, ele não é uma lista do que eu gosto, do que eu apareci, não É mais uma dica que eu vou dar para vocês de 5 recursos muito bons para você usar no YouTube Você que tem um canal que está começando ou já tem um tempo e não conhece Já confere, deixa o likezinho, por favor, se inscreve no canal se não é inscrito E bora para a vinheta Beleza pessoal, como primeira dica que eu vou dar para vocês, um recurso que está aí no YouTube E funciona muito para a gente, para evitar problemas, é a Biblioteca de Áudio do YouTube Como é que eu chego lá? Indo para o nosso painel de controle, a gente vai ali no Criar Automaticamente a gente é direcionado para a Biblioteca de Áudio Pronto! Ali a gente encontra músicas gratuitas e efeitos sonoros Qual é a vantagem disso? É evitar tomar aqueles strikes, aqueles avisos de direitos autorais Desmonetizar o vídeo, perder recursos Então assim, eu perdi, o meu primeiro canal eu perdi só por causa de direitos autorais Então aqui, depois que eu descobri isso aqui, fica a dica Vocês podem ouvir, dar um play e ouvir a música Vocês vão ouvir um pouquinho dela Gostei! Quero aproveitar Vai aqui, fazer o download Você baixa Pum, baixou! Daí você edita o seu vídeo, bota ela a difundir Não se incomoda E o vídeo tem uma trilhazinha bem bacana, certo? Essa é a primeira dica que eu vou mandar para vocês A segunda dica, pessoal São duas extensões para o navegador do Chrome, certo? É o TubeBuddy e o VidIQ Como que eles funcionam, o que eles fazem? Bom, eu vou mostrar um por um para vocês Primeiro eu vou mostrar o TubeBuddy Como é que eu chego no TubeBuddy? Vocês vão abrir o Google Vocês vão lá no Chrome Web Store Beleza? Vocês vão entrar lá e vão procurar O TubeBuddy O TubeBuddy Opa Sai daí, mano? Vamos botar ali, ó O TubeBuddy Beleza Vocês estão vendo aqui, ó O TubeBuddy para o YouTube É este aqui Eu vou ativar, eu desativei Para mostrar para vocês a diferença Está vendo aqui a minha abinha de comentários? Aqui os comentários do último vídeo Antes da minha gravação Não tem nada de diferente, né? Eu ativei a extensão Vou dar um F5 para atualizar a página Uma vez atualizado A extensão vai estar funcionando Ela vai estar aplicada O que que ela muda para mim? Não sei Na verdade ela dá uma facilitada para a gente Porque ela aumenta nossos filtros de comentários Por exemplo A gente pode ver comentários que a gente já respondeu Que a gente não recebeu Que tem questões Tipo, tem interrogação Que tem links A gente pode ocultar comentários Que a gente acha que é Vamos dizer assim Desnecessários E, na verdade O melhor recurso que eu acho Que tem o TubeBuddy É este aqui, ó Quando você vai responder comentários Vamos supor que eu filtrei um vídeo Eu vou aqui no meu último vídeo Que eu dei a satisfação para os inscritos E para os parceiros do canal Que eu não estou conseguindo Dar aquele feedback tão rápido Que nem eu fazia antes Bom, o YouTube abre algumas Algumas Alguns tópicos E só depois ele vai abrindo página por página Bom, aqui ele me dá o recurso De abrir 50 de uma vez só O que que eu vou fazer? Ele vai abrir as páginas Pum, 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 pum Fica todos os meus comentários abertos, ó Ele vai tentar Ele está abrindo Load em página 1 de 50 2 de 50 3 até chegar Ah, deu 10 páginas Bom, abriu as 10 de uma vez só Não precisa abrir Rola pra lá Ah, ele abriu já todos os comentários de uma vez só Isso facilita um pouco O nosso serviço de controle Que daí a gente chega Dá uma resposta Dá um coraçãozinho Então facilita bastante a nossa vida Eu vou voltar aqui para a página normal de comentários Desculpem o ro 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 O mal está fazendo barulho Beleza, eu voltei para a página de comentários Eu vou desativar o Thumb Buddy E vou ativar o VidQ Por que? Para mostrar para vocês o que que ele faz Vamos desativar aqui E vou ativar o VidQ O VidQ, mesmo sistema Procura o Chrome Web Store E vai no VidQ VidQ for YouTube É sempre para o YouTube Pum Aplica, instala e deu Como que ele funciona? Eu vou voltar para o painel Para vocês terem uma noção De como ele aparece para a gente Ele ajuda nas nossas estatísticas E na parte dos comentários também É muito interessante um recurso Vejam bem Ele atualiza aqui para mim Eu posso escolher Ele já me dá Como o YouTube fez aquela limitação Das 4 mil horas O que que ele faz? Ele vai pegar Nas nossas estatísticas atuais do Analytics E vai dizer certinho Quantas horas a gente tem Eu tenho 23% das 4 mil horas Eu tenho 930 horas Beleza Agora eu já sei que eu preciso daquele resto É difícil Mas onde eu chego lá? Ele me dá gráficos também Para não precisar ficar pesquisando Entrando a Quantos views eu tive nos últimos 60 minutos Nos últimos 48 horas 7 dias Nas últimas semanas Quanto tempo de visualização Quantos inscritos Então assim Ele facilita Na visualização em tempo real Na parte dos comentários Ele também facilita Que eu vou mostrar para vocês o seguinte Vocês que querem Às vezes abrir Ver um parceiro Que ainda está ativo Ou de repente Ver um outro contato Do parceiro É bem interessante Porque Ele já nos dá aqui Um filtro para comentários Também Aqui já em português E ele também nos dá A quantidade de inscritos Que o parceiro tem Porque às vezes Pega um parceiro muito grande Ou muito pequeno Não quer conversar Não quer interagir Fica complicado Então eu acredito Que é um recurso bem bacana A gente saber A quantas andam Nossos parceiros Porque às vezes Vê um canal De dois inscritos Você entra lá Não tem conteúdo Não tem vídeo Pô Obrigado pela presença Não é aquele canal Que você vai conferir O canal dos nossos parceiros Aqui Alguns Eles não dão A informação Deve ser porque Não é liberado Ou porque tem Alguma restrição Com o aplicativo Mas é bem bacana Até para a gente saber A quantas andam Nossos colegas E a gente buscar eles Assim crescemos Todo mundo junto Certo Outro recurso Bem bacana Que eu vou dar para vocês Que na verdade Eu peguei De um grande parceiro meu Que é o Calbas O link dele está na descrição É o XSplit Qual é a função Do XSplit Ele gerencia Nosso layout Nosso painel Para fazer as lives O que eu tenho usado aqui Por exemplo No Pokémon FireRed Que eu tenho feito as lives Aqui Está o device Ele não está achando a câmera Porque eu estou gravando Já a câmera Para o outro aplicativo Mas aqui eu posso Formatar um plano de fundo Aqui a captura do game Imagenzinhas Para dar um Tchan No vídeo Então assim A parte de configuração Eu nem vou passar Para vocês agora Porque eu sei Eu não manjo muito Eu peguei tudo Passo a passo Do canal do Calbas Então se inscreva No canal dele E assistam os vídeos Está bem bacana Ele explica bem direitinho Mas o XSplit É outra ferramenta Que vocês precisam ter Até porque Quem não tem um programa De gravar Ele faz gravação local Mas não quero fazer uma live Bom, monta todo o layout Se grava E pum Já sai automático Ali o vídeo Bem bacana Tchau 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 E o último recurso pessoal Que eu estou passando Para vocês Esse para Android Para vocês monitorarem O canal de vocês Pelo smartphone Que é o YouTube Studio Baixe na Play Store Ou na Google Play O que for ali Google Web Store O que for do seu Android Nunca lembro o nome certo Vai lá onde você Baixa os aplicativos Bota YouTube Studio Baixa e instala Ele vai te dar A visão geral Do canal Vai te dar Um layout Dos últimos vídeos Dos comentários Então assim Bem bacana Tem o painelzinho Do lado Onde você vai poder Olhar os vídeos Playlist Comentários Analíticas Configurações Então se você quiser Ah vou dar uma olhadinha Nos meus vídeos Vê como é que está Os views dos meus vídeos Então vou dar uma olhadinha Ali 106, 112, 104, 104, 84 Ó esse aqui está baixo A gente vai ter que dar Uma divulgaçãozinha mais nele Então assim Ele te dá aquele geral Panorâmico Que você tem no computador No smartphone E facilita bastante O nosso controle Ele também aparece Aqui nos nossos alertas Comentários Os likes Dislikes E se ele tem Uma restrição De monetarização Como os meus vídeos Não geram receita Não aparece nada Então esses são os 5 5 dicas Que eu dou pra vocês É o XSplit YouTube Studio O TubeBuddy VDQ E a biblioteca de áudio Do YouTube Certo? É claro Por favor Se inscreva no canal Dê aquela força Deixa o likezinho Do vídeo Se você gostou Tem algum recurso Pra sugerir Manda nos comentários Não gostou de algum recurso Manda nos comentários Tudo que vocês derem De feedback Positivo ou negativo Eu agradeço Muito obrigado Por que assistiu até aqui E até a próxima E até a próxima